E aí galera, beleza? Estamos aqui de volta com mais informações. Nosso tricolor, se inscreva no nosso canal, ative o sininho, receba todas as informações atualizadas de São Paulo e participe, comente, deixe o seu like, assim você concorre a prêmios e fica bem informado de tudo que rola no nosso tricolor. Galera, São Paulo e Corinthians vão se enfrentar também no Morumbi no próximo domingo às 11 horas da manhã. Isso mesmo, às 11 horas da manhã. Nessa terça-feira à noite, a CBF também havia comunicado a mudança de horário nessa partida, sem explicações para as 19 horas da noite, no caso no domingo. Horas depois, galera, a CBF também voltou atrás nessa decisão, marcando novamente a partida para as 11 horas da manhã. Essa partida também, galera, vai acontecer também pela sexta rodada do Brasileirão, então é um clássico ir para a equipe do São Paulo que enfrenta o Corinthians no final de semana às 11 horas da manhã no Morumbi. E como todos já sabem, galera, nos últimos dias também surgiu a informação que o São Paulo tinha um acordo verbal com o Paulinho Boia por uma renovação de contrato. Nessa terça-feira, o nosso tricolor renovou o contrato de Paulinho Boia até o final de 2022. Boia tinha contrato com o nosso tricolor somente até dezembro de 2020. Boia também, galera, estava lesionado com uma fissura, mas deve ficar à disposição de Lins ainda para essa partida, enquanto o Atlético Paranaense, nessa quarta-feira. Então o jogador vem se destacando nos treinamentos e também na partida do São Paulo, mas com isso também, galera, sofreu uma lesão e agora virou reserva da equipe do nosso tricolor, mas continua aí na equipe do São Paulo. E nos últimos dias foi comunicado que o São Paulo teria um ônibus com imagens, né, galera, do bicampeonato da Libertadores com o Tele Santana, homenageando também o treinador e o tricampeonato da Libertadores e Mundial do São Paulo. Nessa quarta-feira surgiu também as primeiras imagens do ônibus que será utilizado também pela delegação São Paulina. Vai lembrar, galera, que o São Paulo também era o único clube da capital paulista que não tinha o seu próprio coletivo personalizado e era cobrado pelos torcedores nas redes sociais. Com isso, o São Paulo providenciou esse novo ônibus aí que será utilizado pelos jogadores na capital paulista. E como tu já sabe, galera, o jogo entre São Paulo e Atlético Paranaense nessa quarta-feira não terá transmissões para torcedores aqui no Brasil. O São Paulo procurou a Rede Globo, que poderia transmitir essa partida na TV aberta ou no site globoesport.com. A Globo, galera, não tem interesse em transmitir essa partida, já que a transmissão pela internet limita os usuários e não atenderia os milhões de espectadores que são esperados pela emissora em uma transmissão de futebol. A Globo prefere também, galera, transmitir a partida às 21h30 entre Corinthians e Fortaleza pela quinta rodada do Brasileirão. Mas vale lembrar, galera, que a CBF e os clubes também venderam o direito de transmissão internacional da competição. Com isso também, galera, essas partidas vão ser transmitidas por site de apostas e TV fechada de outros países. Vão transmitir também, galera, essa partida aí do nosso Tricolor. Nos comentários eu vou deixar vários sites que também vão passar essa partida do São Paulo, mas não posso garantir que será de forma gratuita. Então, até o horário do jogo, vamos continuar procurando formas de você acompanhar essa partida do São Paulo. Então, fique de olho no nosso Instagram, o link está fixado aí nos comentários e na descrição do vídeo. Então, lá você vai saber mais informações, se você vai ou não conseguir assistir essa partida aí do nosso Tricolor. Bom, galera, espero que vocês tenham gostado das informações. Se você gostou, deixe o likezinho, comente aí sobre esses assuntos, se inscreva em nosso canal, sempre temos informações do nosso Tricolor. Um forte abraço, fiquem com Deus e até a próxima!